para se cronizar salve salve safadeja Diego Serracena aqui na voz e no vídeo agora cara hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui nesse canal lindo e maravilhoso desse Brasil pra vocês, beleza? não é um react não é um react a gente só vai assistir, entendeu? eu assisti um cara tocando, um dos meus alunos tocando aqui não é um react, é só eu assistindo mesmo se bem que isso é um react sem compromisso, é só assistir assim, colocar um negócio aqui vamos assistir, vamos ver, vamos falar, entendeu? então essa é a ideia do vídeo assim, mais ou menos quero convidar, né? também, pra eu não ficar aqui igual um doido conversando na câmera sozinho vou chamar aqui pra vocês, presença ilustre pode entrar aí, pode entrar aí Michael Jackson esse aqui é meu irmão pra quem não conhece essa beldade antes de começar eu já queria pedir pra você deixar o like, mano deixa o like aí, velho best time, né? pô, o que custa? chegou até aqui deixa o like aí, velho se inscreve no canal aí pra ajudar nós esse aluno meu ele me mandou vários vídeos, cara lá no Instagram eu já abri os vídeos e deixei separado aqui nas abas pra ficar legal beleza? primeiro vídeo que ele mandou foi esse aqui o nome dele é Juninho, viu? Juninho aqui tá a foto do Itachi Uchiha por que que você falou assim? é besta demais aí ele mandou esse vídeo aqui, né? mostrando o que que ela aprendeu durante esse período acho que ele tá treinando mais ou menos há uma semana não sei bem em certo em quanto tempo que ele já tá treinando, sabe? vamos lá vamos ver o que que ela aprendeu em uma semana o menino é bom o menino é bom a notificação chegou ó, a variação certinha top cara é bom cara é bom cara é bom é sério mesmo isso aqui pra você fazer mano, assim quem tá começando é difícil, cara eu demorei se não for 3 meses foi mais vamos ver quais as outras variações que ele pegou errou certinho aí já errou né, também aí também a intenção foi boa execução exatamente ó, variação nas levadas é o nome desse módulo eita tá errando o rude aí, tá errando tá errando o rude ó é isso essa é a variação top, top, top cara é bom ele me mandou, né e falou mano, eu vou deixar com os erros pra você ver aí como é que tá e aí por isso que tem erros aqui tá ligado mas, mano tipo assim uma semana o cara tá fazendo isso aqui, cara é assim dedicação, né tudo que a gente dedica a gente consegue né dedicar aí, né top demais ele mandou vários vídeos motivação vamos ver o segundo vídeo dele aqui rapidão esses vídeos aqui, mano esse aqui é a variação do pedala, mano e ele fez certinho cara ó os dois cliques no chimbau pra vocês verem o pedala usa muito isso pra quem não sabe o pedala é o batera do chão de avião lá tem um módulo que eu ensino a tocar nesse estilo, sabe e ele fez certinho ó o chimbau isso aí é difícil, mano aí tem ele fez do jeito mais fácil né no caso sem usar o kick com a caixa pra quem tá começando essa é a melhor forma tá ligado até você que for aprender também fazer dessa forma em vez de usar os dois juntos bumbo com a caixa você faz só com a caixa aí a medida que você for pegando você adiciona ali pra fazer tudo junto entendeu e ficar a pancada vai ficar mais forte né algum comentário aí cara eu acho que não tem nada pra acrescentar no que foi dito né mas é isso aí o cara é bom o cara é bom legal né vamos pro próximo vídeo aqui né vamos ver aqui que que a gente esse aqui já é de piseiro né mano ó o kit de zão de piseiro os kits os links pra download tá tudo aí na descrição a viradinha do jão gomes e já entrou no ritmo tá ligado se fosse pra tocar uma música eu lidava é uma pessoa com uma semana treinando as aulas do treinamento online queria até deixar um adendo aqui caso você caso você tenha interesse em participar e de ser meu aluno cara vem ser meu aluno aluno do DS vem aprender comigo a tocar os melhores ritmos fazer isso aqui no celular tá ligado as vezes você quer tocar em barzinho eu tenho um aluno que entrou recentemente que ele toca em barzinho mano usando a bateria ele ganha uma grana legal com isso tá ligado então você pode usar seu celular transformar ele em um instrumento e ganhar dinheiro fazendo show fazendo live se você quiser fazendo vídeo dá pra fazer muita coisa tá ligado então se você quiser aprender mais primeiro link na descrição e nos comentários fixados tá tudo aí cara tá tudo aí pode ficar tranquilo que não passa de mil reais o custo não arrocha ritmo de arrocha lá tem também segunda variação terceira variação ele fez ele fez três variações em pouco tempo mano se liga a primeira é só com um timbal aí entra na segunda olha que top da hora né da minha doblou é nunca tudo avalado o cara tá tá se dedicando tá se dedicando e esse aqui é o último vídeo mano dele né vamos assistir aqui também se você tiver algum vídeo quiser me mandar pra eu assistir aqui né assim eu não sou muito de fazer react nunca fiz primeira vez mano isso não é um react não é um react é só eu assistindo o vídeo com nossos amigos com nossos amigos você que tá aí telespectadores não sei nem falar vamos assistir aqui 23 segundos precoce isso aqui é o olha isso aqui eu não tinha visto não ainda deu uma erradinha mandou mandou bem essa primeira variação que ele fez aqui mano praticamente foi aquela do pedala tá ligado também a diferença é que ele não usou o chimbal ele fez o que eu falei né adicionou o bumbo e a caixa só que não colocou o chimbal pra ficar no swing mesmo do pedala ficou muito da hora só intercalando o chimbal da hora da hora da hora e o forrozão romântico pra finalizar né e com o chimbal aberto tem dois cliques é isso aí mano cara opa bati no microfone aqui as palmas de novo esse sujeito que faz vídeo não é certo não esse foi o vídeo eu espero que você tenha gostado e é igual eu falei se você tiver algum vídeo quiser me mandar manda lá no meu instagram beleza tamo lá nós conversa com todo mundo tal me segue lá também pô me segue lá no meu instagram é dia que você é raceta vou deixar os links tá tudo na descrição cara olha a descrição mano beleza pra ser meu aluno beleza tudo beleza se você quiser ser meu aluno tá na descrição quiser mandar vídeo manda lá no instagram e deixa o like aí pra ajudar nós se inscreve no canal tamo quase com 80k de inscritos comenta aí comenta aí o que você achou desse tipo de vídeo se você gostou pra mim tá trazendo mais e tal se você quiser também se não quiser também larga pra lá então é isso aí falou cipadentes tamo junto é nóis